Bom, ontem nós mostramos aqui, gente, que um estelionatário conseguiu clonar um perfil em um aplicativo e através desse perfil falso ele conseguiu, então, engabelar quatro pessoas. Infelizmente, a quinta vítima desse golpista foi registrada e quem traz informações pra gente é o Jean Martins. Olá a todos que acompanham o Posseiro de Prato, Olá, Rude, segundo o boletim de ocorrência, por volta das 22 horas e 30 minutos de ontem, compareceu à delegacia a vítima, mulher de 36 anos, informando que acessou o aplicativo do Instagram e viu o anúncio de um aparelho celular, um iPhone 11, à venda e se interessou pelo aparelho. Após a negociação, a suposta anunciante pediu um sinal de mil reais para que fosse reservado o aparelho à comunicante. A vítima, então, realizou a transferência via Pix, a qual os dados bancários, agência, nome do beneficiário, CPF, chave Pix, já estão à disposição da polícia. A suposta vendedora do aparelho combinou de entregar o celular em mãos no dia seguinte, ou seja, na data de hoje. Mas, momentos depois, ao acessar o perfil de um amiga, A vítima descobriu que a conta de Instagram do perfil que havia negociado a compra teria sido hackeada e suspeitou aí que estava sendo enganada, caindo em um golpe. Assim, procurou a delegacia para registrar a ocorrência.